É o trem mais bolado do Vagama Racional, isso é batalha! Isso é batalha! É o trem mais bolado do Vagama Racional, isso é batalha! Vem! Vem! Uou! 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 Vem bata ele caralho! Terminal caralho! Terminal caralho! Uu! 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 Vem a conta de você, família! Vimas em 3, 2, 1! Vimas! Terminalmente meu mano, meu sonho é pisar em BH E eu vou treinar muito pra quem sabe um dia pisar lá Representar o solo de SP, por isso que o argumento não é falho Constância não quer dizer talento, pegar o exemplo do Lion Demorou que você tá ligado, todo mundo tá quebrado É inspiração, seu sonho é pisar em BH Cada passo que eu dou já é satisfação Tá ligado mano, essa é a fita O pouco objetivo pra ter meta grande E é por isso que eu vou conseguir até a paz gigante Eu acredito em você e sei que você me acredita o dobro Mas tá tudo bem mano, você não convém Mas o seu argumento não é de escroto Mas eu já tô percebendo assim Aí meu mano, não se expande Você tá se achando muito contra mim Eu não tô me achando Você que tá pensando isso Mas qual é o problema de eu me achar Se um dia eu já fui perdido Tá ligado? Essa é a fita Pode ir pra ter morro Um dia eu já fui perdido Eu não tô me achando Nós se encontrou Exatamente, nós se encontrou Eu me sentia nas aventuras de pi Mas tá tudo bem eu matar esse cara Por isso que eu tô disposto nesse free Eu tava me encontrando perdido Mas tá tudo bem rimar em parelho Mas do que adianta eu me perder É se eu me encontrei na frente do meu espelho Se encontrou na frente do espelho Tá ligado? Então pega a visão Você se encontrou na frente do espelho Com reflexo, pega a reflexão Tá ligado? Né meu mano? Você se encontrou na frente do espelho Na sua cidade? Tá se olhando muito no espelho É pecado cê ter vaidade Mas que se foda Eu olhei o espelho no quebrou Então quer dizer que eu não tenho azar E na frente do China você vacilou Mas tá tudo bem meu mano Enquanto eu faço a improvisação Fui no espelho, fiz um reflexo Reflexão e fiz improvisação Fez improvisação Até sem o espelho E eu improvisei Tá ligado meu mano Eu sei que eu sou bom Mas não me sinto rei O espelho não quebrou Você não tem azar Isso daí Você falou mané Eu não tenho azar Mas também não tenho sorte Porque só ando café Você também irmão Por hora de quem começou Muito barulho pra China Diferentemente Muito barulho pra Libra Posso dar um salve rápido